Muito bem, estamos aqui no hospital da cidade de Santa Helena e hoje o vice-prefeito, doutor Jôzinho Pavão, está visitando aqui a unidade de saúde. Vice-prefeito, hoje visitando aqui a unidade de saúde, acompanhado aqui com o secretário de saúde. Não só aqui o hospital, mas primeiramente o senhor escolheu logo a casa de saúde para visitar, né? Visitar aqui os pacientes, a estrutura, os funcionários também da casa. Verdade, Nelson. A gente, sempre quando tem possibilidade, a gente faz questão de vir aqui em loco, né? Fazer uma visita para ver como é que está a situação do hospital, da unidade de saúde do nosso município e para ver como é que está o atendimento, né? E graças a Deus, toda vez que nós vivemos aqui, a gente vê que o hospital está bem estruturado, está bem administrado e vamos fazer de tudo para que melhore cada vez mais, né? O atendimento aqui da saúde do nosso município. Doutor João, o alinhamento entre você e o prefeito tem 100% firme, né? Cada vez mais sólido. Isso tem feito uma administração, principalmente na área da saúde. Desenvolvimento na área da saúde foi visível. Exatamente, Nelson. Nós fazemos, nós trabalhamos em todas as áreas, né? O prefeito Zé Zildo, juntamente comigo, toda vez que colocou algumas prioridades, né? Que é a parte da educação, da saúde, da infraestrutura. E aqui na saúde, graças a Deus, o serviço tem sido muito bem feito, né? Temos um bom corpo de funcionários, nossos secretários, nossos administradores dos hospitais, trabalham diretamente com a gente, interligado. E graças a Deus, temos prestado um bom serviço de saúde. E como eu falei anteriormente, vamos fazer de tudo para que a saúde melhore cada vez mais, né? Muito bem, por aqui o secretário. Secretário, é sempre bom receber o vice-prefeito, né? Aqui também, para ver logo. O João tem sido sempre uma pessoa preocupada com a instalação. Você está aqui no início, né? Lá atrás, quando a mãe dele foi prefeita da cidade, já tem o conhecimento profundo na área da saúde do município de Santa Helena. E hoje, no mandato, juntamente do prefeito Zé Zildo com ele, a saúde aqui do município de Santa Helena tem fluído de forma bem visível. Com certeza, Nelson. Bom dia. A gente fica sempre muito satisfeito e leva a mensagem de proximidade da gestão, não só através do prefeito Zé Zildo, mas também do nosso vice-prefeito Joãozinho Pavão, que sempre que está presente aqui, que está na cidade, ele acompanha o nosso dia a dia, faz questão de fazer essas visitas institucionais. E isso é muito importante, para que ele possa, juntamente com toda a sociedade, multiplicar as informações daquilo que vem acontecendo no nosso dia a dia. Nesse momento em especial, aqui no Hospital Municipal de Santa Helena, a gente está fazendo uma visita, para ele acompanhar, como eu falei, e sempre que está à disposição, está em Santa Helena, ele faz esse acompanhamento com a gente. E isso reforça a nossa responsabilidade, enquanto prestador de serviço para a comunidade helenense. João, hoje é uma agenda cheia, não só aqui no hospital. O Zé Zildo está visitando vários pontos aqui na cidade. Verdade, Nelson. Como nós estamos aqui hoje, acompanhando aqui o hospital, isso aqui é só o começo da nossa jornada aqui no nosso município de Santa Helena. Vamos em outros locais também, vamos fazer visitas na área da saúde, em algumas obras do nosso município. Então vamos fazer questão de estar presente em cada local, em cada obra, em cada pontinha do nosso município, para tentar melhorar cada vez mais o serviço do prefeito, do gestor, e também melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que precisa muito. Obrigado. Muito bem. Então a gente já começa a nossa agenda por aqui hoje, juntamente com o vice-prefeito, doutor Joãozinho, e ele agora vai adentrar aqui no hospital para fazer a visita em loco. E a gente vai estar aqui acompanhando, de perto daqui a pouco a gente vai falar com outras autoridades que já estão aqui presentes, acompanhando a agenda do vice-prefeito Joãozinho Pavão, aqui em Santa Helena. Muito bem, a gente continua aqui no hospital da cidade, por aqui está aqui o vereador Rogério, acompanhando o vice-prefeito, doutor Joãozinho. Muito importante, não é, Rogério? Você do Legislativo, acompanhando aí o vice-prefeito, aqui no hospital, o trabalho tem sido um trabalho muito contínuo e louvável na questão da saúde, o prefeito Zé Zilda e o vice, o vice hoje visitando aqui a unidade de saúde. Verdade, Nelson. Isso o prefeito Zé Zilda vem fazendo sempre, todas as vezes que chega na cidade. E agora o nosso vice-prefeito também, dando continuidade nesse processo aqui de visita ao hospital. Nós temos o vice-prefeito que é estudante de medicina, está se formando agora há pouco. E muito louvável essa visita dele, para ele saber as demandas aqui dos pacientes, a demanda do hospital em geral. Nós estamos aqui na companhia dele justamente, fazendo esse acompanhamento aqui, que vai ser um acompanhamento agora permanente, pelo nosso vice-prefeito, ressaltando que o prefeito Zé Zilda vem fazendo isso todas as vezes que chega na cidade. E nós estamos aqui para dar esse apoio, para dar continuidade, e sempre colaborar para melhorar os pacientes, entendeu? Dando uma certa atenção, sabendo de tudo aquilo que é preciso para a gente correr atrás e buscar para a saúde do nosso município. Muito bem, está aqui com a gente também o vereador Capim, acompanhando aí o vice-prefeito doutor Jôzinho, aqui na visita ao hospital, né? Capim, hoje, mojando a extensa, começando aqui pelo hospital. É, sempre é um prazer estar junto de João Pavão Filho, nosso vice-prefeito, né, que tem feito uma gestão grandiosa, né, lógico, acompanhado pelo prefeito Zé Zilda Almeida, que é o titular, que é o prefeito espetacular, que tem feito uma grande gestão, e ele compõe esse governo. É muito difícil a gente ver uma chapa se dar bem, como o João tem se dado muito bem com o prefeito Zé Zilda, são duas pessoas maravilhosas no governo, e isso tem feito de Santa Helena, os dois feitos uma grande gestão. Então, há uma confiança muito grande entre o prefeito Zé Zilda e o João, não é à toa que o prefeito Zé Zilda tem essa grande confiança no vice-prefeito Joãozinho Pavão, por ser essa pessoa que é, né, e vice-versa, né? Os dois se dão muito bem, né, é uma junção, por sinal, são pessoas que há essa confiança entre o João e o vice-prefeito e o prefeito, isso é desde o início do seu governo, e é desde o tempo de muito jovem ainda, e isso para nós é importante, né, Santa Helena lucra com isso, diferente de outras réplicas que se viu aqui, que a primeira coisa que acontece é a briga entre vice e o prefeito, né, e Santa Helena dá esse exemplo de civilidade, esse exemplo de pessoas companheiras, de amigos, de pessoas puras que fazem a política com transparência, com lealdade, e o Joãozinho sempre, ele representa bem o prefeito Zé Zilda, né, o povo de Santa Helena também, então está de parabéns tanto ao prefeito Zé Zilda, como ao vice-prefeito Joãozinho, que o Zé Zilda faz questão que ele o represente na sua falta, quando ele não está aqui, ele incentiva o João a ir aos povoados, a vir à sede do município, aos órgãos públicos, a visitar quando ele não está, então está de parabéns a nossa cidade, está de parabéns ao povo de Santa Helena, pelo gestor que tem e pelo vice-prefeito que tem. Muito bem, Dedo Pimenta, e por aqui então o doutor Joãozinho continua aqui visitando, aqui o hospital, e daqui a pouco a gente segue aqui com a agenda, né, na visita do vice-prefeito, há muitas obras aqui na cidade também, alguns locais públicos também. Com a imagem de Dedo Pimenta, Nelson Costa, Balanço Geral. E aí